Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer, uma grande satisfação ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. Estamos chegando a mais um final de ano, que ano incrível, que ano sensacional que a gente teve. Muitos produtos, muitos unboxings, alguns reviews, algumas análises e também sempre trazendo novidades para vocês. Então se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, marque o sininho de notificações para você receber avisos de novos vídeos que eu for publicando aqui. E já deixe aquele like também nesse vídeo que ajuda bastante, beleza? Olha o que eu tenho para vocês hoje aqui, que eu comprei pela loja Gearbest, galera. Asus ROG Phone 2. Esse monstro que faltou no canal esse ano, como eu falei, trouxe vários lançamentos, todos os tops de linha, praticamente eu trouxe aqui no canal. Faltava ele, então chegou, chegou a hora dele. Antes de eu abrir a caixa e apresentar o smartphone para vocês, eu preciso passar algumas informações que são de extrema relevância, extrema importância, tá? Essa versão que eu comprei pela Gearbest é a versão ZS660KL, que é a versão chinesa com a ROM Global. Rodrigo, mas o que muda isso? A loja Gearbest instala a ROM Global oficial aqui no aparelho. E não muda mais nada, ele vai vir com o padrão de carregador naquele padrão chinês, que é o mesmo padrão americano. E mais nada, já vai vir com o português Brasil. E confirmei, inclusive pelo site oficial da Asus, que essa versão 660KL, ela tem sim a banda 28. Então ela vai ter todas as bandas e todas as frequências do Brasil. Outra informação também importante, você vai pegar o link aqui na descrição do vídeo. E comprando pela Gearbest, tem um cupomzinho de desconto ali, vai estar saindo na faixa de R$2.600,00, podendo parcelar no cartão de crédito brasileiro em até 12 vezes. Importante desse frete que a Gearbest está oferecendo, que é o BRXPRESS HQ. Você vai receber o produto em casa sem ser taxado pela alfândega, sem nenhuma taxa adicional. Nem os R$15,00 do despacho você não vai pagar. A empresa faz um redirecionamento até o Brasil. Chegando no Brasil, eles te passam um código de rastreamento nacional. Então é super seguro, é super confiável e bem tranquilo, sem surpresa. Você vai pagar o que vai estar ali e só, e mais nada, beleza? Bora lá então partir para o unboxing e primeiras impressões do ROG Phone 2. Partiu! Bom galera, está aqui em mãos o monstraço da ASUS, o ROG Phone 2. E lógico, eu também não passei para vocês aqui na introdução do vídeo, mas a rifa desse smartphone vai estar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Links e instruções para você participar. Cotas muito, muito baratas para você poder participar e quem sabe já levar aí um monstro desse para começar o ano de 2020 com os dois pés direitos, beleza? Bora lá então galera! A caixa vem assim, somente com esse plástico aqui, ok? Veio nesse plástico, exatamente com esse plástico. Eu já deixei aberto aqui para vocês poderem já ter acesso ao aparelho. É uma caixa bem bonita, bem estilosona, tem a logo da Tencent Games aqui, aqui tem mais algumas informações, aqui também. Aqui vocês podem ver a versão do aparelho, tá? 8.5.5 Plus, 8 de RAM com 128, tela de 6.59 polegadas. E aqui embaixo a versão dele, como eu falei para vocês, é a ZS660KL. Vamos retirar ele da caixa aqui então para a gente poder conhecer esse monstro. Aqui a gente já tem aquela caixinha tradicional de todos os smartphones, né? Com a chavinha ejetora. Lembrando que ele não tem expansão de memória, tá? Ele tem a gavetinha Dual Nano SIM Card, mas não tem expansão de memória. Aqui a gente tem o certificado de garantia, o manual. Como eu falei para vocês, ele é a versão chinesa, tá? Mas tem sim todas as bandas e todas as frequências 4G, 4.5G e Português Brasil com a ROM oficial da ASUS já instalada no aparelho. Aqui nós temos a case que acompanha o smartphone, é uma case de acrílico, bonitona, toda estilosona também, ó. A case é linda, cara, linda. E acrílico, tá? Não é aquele plástico, aquele silicone, não. É acrílico. Daqui a pouquinho eu vou colocar no aparelho para a gente ver como é que fica. Aqui a gente já tem o smartphone, vamos deixar ele aqui de lado e vamos ver o que mais tem aqui dentro. Aqui ele traz esse carregador, como eu falei para vocês, o padrão de tomada é o americano, é o chinês, enfim. Mas um adaptador tranquilo de você resolver isso, tá? É um carregador Quick Charge com potência de 30 watts, tá? É um carregador turbo também. E aqui o cabo USB tipo C no padrão que a gente já conhece também. E o que vem na caixinha é só isso, tá, gente? Vamos guardar tudo aqui para poder abrir o smartphone. Aqui vamos retirar esse plástico de proteção dele. Vamos ver aqui. Primeiro a gente solta aqui em cima. Depois a gente abre aqui. Está aqui o aparelho. Vamos ligando ele. Enquanto ele inicia, galera, já, primeiras impressões aqui, é um aparelho bem grande, tá? Ele tem uma tela AMOLED de 6.59 polegadas, uma tela de 120 Hz e ele pesa, galera, 240 gramas. Ele é bem pesadinho, tá? Como eu falei para vocês aqui, ROM global já instalada pela loja, tá, gente? Deixa eu pegar aqui o Português Brasil. Estão vendo aqui? Português Brasil, ok? Seja bem-vindo. A gente vai começar. Eu vou configurar aqui o aparelho e a gente já volta. Bom, galera, está aqui já então configurado o nosso ROG Phone 2. Vocês podem ver aqui em cima na barra de notificações, bem pequenininho. Ele tem aqui já 120 Hz que eu configurei para ficar dessa forma a tela, para ter o desempenho máximo dele aqui. Ele tem essa ROM já personalizada, tá, da própria ASUS. Ele já vem com isso tudo instalado, com exceção do AnTuTu que eu instalei aqui, tá? Então ele já vem com a Play Store, já vem com o YouTube, com o Asphalt 9. Esse aqui é o modo Game Mode, né, dele, né? Tem um acesso aqui diferenciado também. Então ele já tem tudo isso aqui instalado, tá? Não instalei nada além do AnTuTu, ok? Todos os serviços de Google rodando, funcionando normalmente. E vamos dar uma olhada aqui o que ele traz para a gente. Aqui nas laterais ele tem essa conexão aqui. Isso aqui é para você conectar um dock que não vem junto com o aparelho, é vendido à parte. Aqui a gavetinha, dual nano SIM card, como eu falei, não tem expansão de memória. Aqui embaixo o carregamento, transferência de dados, USB tipo C. E entrada P2 para fone de ouvido e microfone também. Nessa outra lateral aqui, botão Power, volume mais e menos. E aqui são os botões sensíveis. Quando você estiver jogando serve como L1 e R1, tá? Isso aqui é bem top também. E aqui em cima somente o microfone redutor de ruídos. Ele tem uma construção muito top. Ele é todo em metal frame aqui nas laterais. Aqui na tela frontal a gente tem um som estéreo. O alto-falante é aqui direto. Aqui a câmera frontal dele, uma selfie de 24 megapixels. Faz fotos muito boas também. E vamos dar uma olhada na traseira que vocês estão já se mordendo aí, né? Olha aí, vamos lá. Tá aí para vocês, galera. Olha que coisa linda, cara. Smartphone é diferente de tudo, né, cara? Olha só. Aqui tem o logo da Tencent Games, que ela muda de cor conforme a posição. Aqui tem o logo da ROG Phone, da ASUS. E aqui são as câmeras dele, né? Uma câmera dupla. Sensor principal de 48 megapixels, Sony IMX586. E a segunda câmera é uma câmera de 13 megapixels para fazer fotos ultra-wide. Aqui o flash dual-tone. Esse acabamento que é muito show, cara. Fica muito bonito. Esse aqui é um aço escovado, tá? Com esse bronze aqui. Olha que coisa linda, cara. Isso aqui, enquanto você está jogando, ele acende. Eu vou mostrar para vocês também depois, tá? Ele tem uma bateria monstruosa de 6.000 mAh. Cara, é muita bateria. Você vai conseguir jogar, usar durante dois dias, se bobear até três, dependendo do seu uso. Mas para jogar 24 horas por dia, vai dar um dia, um dia e pouquinho de bateria, tá? Mas bateria realmente não é problema para ele. Como também não é problema, processador Snapdragon 855 Plus. Vocês podem ver que ele já desbloqueou. Olhou para mim e desbloqueou. De novo aqui, ó. Desbloqueio facial. Olhou, desbloqueou. E agora o desbloqueio digital. Está bem rápido também e bem eficiente. Você aproxima o dedo, ele já acende a luzinha ali no meio para você encostar e desbloquear, tá bom? Muito top também. Snapdragon 855 Plus, uma GPU da Adreno 640, é o que tem de mais atual, de mais top também no mercado. Vamos aqui fazer um teste de som para vocês poderem ver que som incrível tem esse smartphone, cara. É som estéreo. Vamos ver se a tela já está configurada aqui para girar. Já está. Olha que tela linda e olha que som incrível que tem esse smartphone. Galera, não tenho dúvidas em dizer para vocês que é o som mais potente que eu já testei aqui para um smartphone, tá? É o som mais top. E uma coisa legal também é que o som não é embaixo, né? O som dele é aqui, ó. Ele tem uma barra de som aqui e outra aqui. Então ele não atrapalha. Você não fecha o som enquanto você está jogando, né? Apoiando o smartphone assim, você não impede o som. O som sai aqui, tá vendo? E aqui, entendeu? Aqui em cima e aqui embaixo. Aqui é tudo livre, tá bom? Isso é muito top também. O som de extrema qualidade, cara. E muito alto e muito nítido e não distorce. Olha só. Cara, muito alto, muito alto. Fiquei impressionado com o som desse aparelho. Aqui, como eu falei, é um game mode dele, essa teclazinha, esse atalho. E ele já acende aqui, cara. Isso é muito top. Aqui você consegue configurar quais são os aplicativos, os jogos que você vai colocar aqui. Eu já estou com o AnTuTu e com o Asphalt 9. Aqui você, quando clica em console, você tem acesso aqui, ó. A utilização da CPU, memória RAM, quanto é que tem livre, a temperatura. E aqui você consegue configurar também algumas opções aqui, ó. Do Air Triggers, que é essa tecla de utilização dos jogos aqui, tá? A quantidade, a intensidade da vibração, velocidade do ventilador, utilização do sistema, tá? Você consegue configurar tudo aqui no console. E aqui na sala de jogos, quando a gente clica para iniciar o jogo. Olha o efeito que ele dá aqui atrás, cara. Isso aqui você consegue configurar, tá? Qual é a cor, qual é a intensidade, qual é a velocidade que vai ficar piscando aqui. Cara, isso eu achei muito show. Olha isso. E olha o som, cara. O som desse aparelho eu fiquei impressionado, realmente. Vamos ver aqui, eu tenho outro carro aqui para utilizar, hein. Enquanto eu baixava aqui a atualização, ele já liberou um Porschezão para mim aqui. Como é que eu não vou correr de Porsche? Vamos fazer esse testezinho agora para vocês aí. Vamos aqui ver as configurações. Configurações de jogo, som e imagem. Tudo aqui no mais top, 60 fps ativado, a vibração, a câmera, quilômetros por hora. Assim, dá uma emoção você jogar, porque o som é incrível, incrível, incrível. Muito top, muito top. E essa tela? Coisa linda, hein, cara? Coisa linda. Vamos mudar aqui. Vamos cortar um atalhozinho. Olha eu, olha eu fazendo... Fui querer fazer graça aqui de rodar um carro. Olha a cangancha que eu fiz. Vamos embora, vamos tentar recuperar aqui essa corrida. Cara, é muito rápido. Não tem como. Não tem como não ser, não tem como engasgar, não tem... Sabe? Impossível. Smartphone top, top. Muito rápido, você vai rodar todos os jogos aí da plataforma da Google. Se tiver na Play Store, você vai rodar com ele. Sem estresse, sem preocupação, sem maiores problemas, cara. Que aparelho top, que aparelho top. Muito show, cara. Eu tô tomando um olhar aqui, hein. Vamos ver se eu consigo chegar aqui em primeiro. Tá difícil, hein? Tá difícil. Tá difícil. Aqui é assim, a gente chega logo e já chega empurrando. Ah, moleque. Aí sim, hein. Aí, tirando aquela onda, em primeiro lugar. Cara, é uma máquina. É uma máquina. Que experiência de jogo incrível, cara. Incrível. Bom, galera. Vamos testar aqui a case, né? A case de acrílico, que acompanha o aparelho. Vamos ver como é que é o encaixe dela aqui. Claro, perfeito, né? Não poderia ser diferente. Tá aí já. Muito bonita a case. Muito estilosa. Não tira a beleza do aparelho. O aparelho, ele tem uma pegada legal, mas ele é bem pesadinho, tá? E um pouco grosso também, mas nada que chegue a incomodar ou atrapalhar o uso não, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui o teste que eu fiz de Antutu no aparelho. Galera, pode pegar o banquinho aí. Olha isso, cara. 496 mil pontos. Deixa eu baixar o brilho de tela aqui. Tá muito forte. Cara, 500 mil pontos. É um absurdo isso. É mastodôntico, cara. É muito, é muito. É pontuação muito alta. Smartphone realmente é uma máquina, cara. Pra quem curte jogos, pra quem quer desempenho. Eu me atrevo a dizer que é o smartphone mais potente da atualidade, tá? E vamos aqui agora realizar alguns testes de fotos, né? Apesar dele ser um smartphone gamer, ele tem essa câmera dupla aqui, traseira, de 48 megapixels, sensor principal, Sony IMX586. Então é uma câmera top também, com grande angular e tudo. Pra um smartphone gamer, tá muito acima da média, né? Vamos fazer alguns testes aqui. Vamos lá. Vamos abrir aqui a câmera. Vamos concordar aqui. Ele tem um menu bem simples de você visualizar, de você operar, né? Aqui rastreamento de movimentos. Isso é bem legal também. Câmera lenta. Lápis de tempo. Intervalo de tempo. E tem o modo normal e ângulo aberto, tá? Vai vendo. Vídeo. Aqui a gente tem a opção Full HD. 4K 60fps. Esse monstro aqui filma 4K 60fps. Foto dele também aqui na resolução 4x3, 16x9. Ou tela cheia aqui também. HDR ativado. Grande angular, como eu falei pra vocês. Ángulo aberto. Modo retrato. Foto panorâmica. Modo noite. E o manual. Você configura tudo manualmente. Vou fazer algumas fotos e já volto aqui de novo. Vamos lá então agora aqui verificar as fotos que eu realizei, tá? Primeiro aqui da minha mesa. Vamos ver aqui com o fundo desfocado, tá? Deixa eu virar aqui pra gente ter uma noção melhor. Pra vocês terem uma noção melhor. Ele estourou um pouco as laterais, né? O branco aqui. Mas ele fez um recorte perfeito, tá? Aqui na caixa. O recorte tá perfeito. Aqui uma foto normal, ok? Sem recorte do fundo também. Ficou uma foto com uma qualidade muito boa, tá? Aqui os detalhes pegando bem da caixa. E aqui com a grande angular aberta, tá? O modo ultrawide. Também uma resolução, uma qualidade muito boa da foto. Aqui essa foto externa que eu sempre faço. Tá aqui no modo normal também, sem aplicar nenhum tipo de zoom. Quando a gente chama aqui na tela ele vem, ok? Tem uma abertura boa também. Você consegue ver muitos detalhes na foto, sem distorcer. Aqui com a grande angular aberta também. O modo ultrawide. Esse mesmo padrão de foto que eu faço. Também com os detalhes todos aqui. Aqui com o fundo desfocado. Olha o recorte que ele fez. Perfeito. Com o meu dedão aqui com band-aid. Cortei meu dedo aqui. Mas tá aí pra vocês. Perfeito o recorte, tá? Certinho. Sem problemas. E aqui eu fiz um vídeo. 4K 60fps. Deixa eu aumentar o volume. 4K 60fps. Foco dele extremamente rápido. Muito rápido. Estabilização muito boa também. Tô me movimentando aqui, segurando com as mãos. Captação de áudio também nativa dele, tá? Muito rápido. Camerazinha top, cara. Com um smartphone gamer. A câmera top. O céu tá nublado. Tá tudo sujo. Como sempre aqui na Galícia. Sempre chove muito. Mas a câmera em si, muito boa. Muito boa. Tá, esses puderam ver então. E agora aqui com o zoom óptico de 2x aplicado. Que é o zoom óptico dele, tá? Nativo também. E aqui com o zoom de 8x. O zoom máximo digital de 8x. Também distorce um pouco. Granula, lógico. Mas é uma boa foto também, tá gente? É uma boa foto. Tem muitos detalhes. Você olhando a foto assim, crua. Ele não perde detalhes não. E aqui agora a câmera frontal. Aqui no modo normal. Também. Uma riqueza de detalhes grande da foto. Ok? Pegando muitos detalhes, inclusive. E aqui com o fundo desfocado. Feito por aplicativo. Uma vez que ele tem uma câmera simples aqui. Frontal de 24 megapixels, tá? Então esse trabalho aqui é de software. Esse recorte aqui, mas muito bem feito. Não tem nenhum detalhe também. Nenhum recorte mal feito não. Pegou tudo direitinho aqui. Tá bom? E de fotos foram somente essas e esse videozinho que eu fiz. Galera, tá aí pra vocês então. Esse foi o ROG Phone 2. Uma coisa linda. Um smartphone muito diferente do padrão, do comum. Que a gente já viu aí, né? Uma tela top com 120 Hz de potência aqui. Uma tela AMOLED linda. É um smartphone que em termos de processamento, se não for o mais rápido do mundo, tá entre os dois ou três primeiros, sem sombra de dúvidas. Ele tem um processador, né? Uma conciliação de processador com o ROM, com o software dele. Tá incrível, cara. O smartphone tá uma máquina, uma máquina. Mas beleza então, galera. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar também pra que todo mundo possa conhecer, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!